Oi, amores! Vocês não sabem a motivação que nos deu essas plantinhas que a Val mandou pra gente, ó. Eu plantei elas em vasinhos, dei uma bela de uma limpada nesse meu coqueirinho aqui, ó, que ele tava muito feio, já coloquei umas plantinhas embaixo dele, fiz essa... olha que linda! Com todas aquelas folhinhas, ó, eu plantei aqui nesse outro vaso. Hoje nós vamos pintar esse toco aqui que tá pertinho da piscina. Gente, fazia dias que eu não vinha aqui dar uma limpada na minha piscina, tava uma bagunça. Ó o que eu fiz aqui, ó, também coloquei uns vasinhos aqui debaixo, dei uma limpada nessa minha planta, ó. Dei uma limpada, coloquei alguns vasinhos com as suculentas e só queria mostrar pra vocês que essas plantinhas deu um gás na gente, deu vontade de limpar. Sabe o que é, gente? É que a gente é muita coisa pra se fazer nessa chácara, sabe? Muita coisa. Então, a gente tá construindo também a casa lá de baixo, então o nosso dia é de muito trabalho. Então, tem semanas que a gente passa assim sem mexer muito com as plantas, sem limpar. E hoje a gente tá dando umas limpadas, ó, umas desbastadas. Ó como é que tá as minhas primaveras, ó, que coisa mais linda. Lembra que aqui tinha caído? Pois é, voltou tudo, meu marido colocou duas pilastras lindas. Agora eu preciso lavar essas cadeiras. Hoje a gente tirou o dia pra dar uma limpada aqui, ó. Limpei a piscina, que fazia dias que eu não limpava. E tamo limpando, amores. Tamo limpando. Esse vaso aqui, ó, eu comprei uma terrinha nova, agora eu vou encher ele. E vou plantar umas florzinhas bem lindas que eu quero decorar minha piscina aqui. Olha, e esse chachinho aqui eu vou aproveitar que eu comprei terra e vou dar uma revitalizada nele, que ele tá muito feio, tá vendo, ó? Eu vou tirar tudo, vou tirar toda essa planta aqui e vou revitalizar ele. E aí vocês vão ver como é que ele vai ficar. Vou tirar tudo, vou fazer um, sabe, vou tirar todos esses galhos, essas plantas, vou cortar tudo. Vou fazer um buraco, vou colocar terra nova e vou plantar uma samambaia nova. A gente tá animado hoje, né, seu Ivo? Animado, ó. É pouco. Você vê o que quer ganhar umas plantinhas novas, já dá um gasto, né? É. Pois é. E, olha aí, queria mostrar pra vocês como é que tá as minhas plantinhas, ó. Olha que coisinha mais linda, ó. Eu plantei aqui, ó. E eu vou deixar por enquanto aqui, porque aqui bate sol, sabe? E vocês me disseram que as suculentas gostam de sol. Aí eu deixei aqui. Esse toco aqui eu vou pintar agora mesmo de verde. Vocês vão ver, meu marido vai pintar. E nós vamos pintar também aqui, ó. Essa, a porta do nosso filtro, ó. Nós compramos uma tinta verde. Eu lavei agora. Daqui a pouco vai secar. E nós vamos pintar de verde. Eu vou mostrar pra vocês. E aqui é uma casinha dos passarinhos, ó. Ela tava do outro lado. E ela já tava toda feia, toda podra. Aí meu marido cortou, ó. Aqui a gente coloca água pros passarinhos, ó. Coloquei uma aguinha. Aqui enche de passarinho. Eu coloco pão, coloco fruta. Vou pintar também essa casinha de verde. E aí vocês vão ver. Aqui também nós limpamos tudo, ó. Joguei essas folhinhas aqui. Já deixei uma suculenta ali, ó. Bom, amores. Agora a gente vai fazer uma... Vai dar uma revitalizada. Nesse chachinho aqui, ó. Esse aqui, ó. Olha assim, ó. Vai mais um pouquinho. Gente, já era pra gente ter feito isso, né? Mas é tanta coisa pra fazer. Mas sempre chega o dia. Diz que sempre chega o dia, né? Tchau, tchau, tchau. Ó, amores. Nós temos uma terrinha aqui, ó. Que meu marido comprou ontem, ó. Tá vendo que a gente tá usando. É um substrato com um negocinho branco. Que o cara indicou pra gente. Que é bom pra todo tipo de planta. Aí, ó. Olha aí. Vamos colocar a terrinha nova. Nela. Mais, né? Não, aí tá bom. Senão ela fica muito apertada. É. Ela tem que ficar... Mas joga aqui em cima aqui pra ela... Pra ela... Pra essas aqui pegar. Ela tem que ficar com a folga dentro, sabe? Pra as raízes expandirem. Aham. Senão ela fica... Olha aí, amores. Agora ele vai amarrar. Não, já tá amarrada. Já tá amarrada? Você já amarrou? Já amarrei, já. Agora nós vamos molhando. Eu deixei só as folhinhas... Peraí, ó. Ó, amores. A gente deixou só algumas folhinhas que tava nova. Que tá nascendo aqui embaixo, ó. E colocamos terrinha por dentro. E jogamos por fora. Agora é só cuidar que ela vai vir bem mais bonita. Vamos pendurar ela ali no mesmo lugar, né, seu Ivo? Sim. Sim. Aqui, ó. Aqui tem tudo que ela precisa. Tem claridade. Aqui em cima. Você pode tirar aqui esse negocinho aqui, ó. Aí depois você coloca por cima. Isso. Ó, amores. Essa outra aqui é uma renda portuguesa, ó. Ela tá bem feinha por causa da terra. A terra tá muito velha. Mas não tinha terra nova. Aí botamos pra não morrer. Colocamos aí. Agora nós vamos replantar ela. Porque ela é muito linda, ó. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos botar a terra nova aqui, ó. Terrinha nova. Aí botamos um pouquinho embaixo. Aí vamos plantar ela. Depois completamos com mais. É, só a metade dessa daí. Depois você coloca a nova de novo. Nossa, olha que feia que tá essa terra. Tá feia, feia, feia. Tá pura terra. Tá areia. Olha. Tadinho. Por isso que ela tava feia. E essa planta é tão linda. É uma renda portuguesa. Era da minha mãe. Aí eu peguei umas mudas e plantei aqui, ó. Agora vamos replantar. Era da minha sogra. Ela tá aqui agora vendo nós... Bota a terrinha primeiro. Não, já botei embaixo, amor. Mas agora bota a terra por cima agora. Agora você vai ver como esse... Aí tira esses amarelos. Ó, a terrinha nova. A terra aqui é verdade. É própria. Própria pra isso. Olha. Ó, o fofadinho aqui, ó. E agora é só molhar ela. E tirar essas folhinhas... Essas folhinhas velhas dela, pai. É, vou cortar as pontinhas. É. Ó, amores. Essa é uma renda portuguesa também. Que era da minha mãe também. A gente vai fazer uma limpeza nela. Ó, vamos trocar um pouco dessa terra. Já não tem espaço mais. Não, é, já não tem espaço mais. Pra criar mais raízes. Então tem que tirar tudo isso aqui, ó. E botar ela numa terra nova. Mas esse daí é o pedaço do... Ela brota ali, ó. É, tira em cima, pai. Que eu acho que é mais fácil. Deixa eu botar até lá embaixo. É pra ela penetrar, né? Isso. Essa terra aqui não tem mais... Não tem mais vitamina nenhuma. Tadinha. Até que ela tá resistindo bem, ó. Eu vivo limpando ela. Minha mãe cortava ela, sabe? Eu vou cortar tudo ela, amores. Pra ela rebrotar. É a primeira vez que a gente tá mexendo nela pra trocar toda a terra. E dar uma... E fazer com que as raízes, né? Se soltem. Ó. Amores. A gente tem uma pintadinha nesse toco aqui. Esse toco é velho. Já pintamos ele de tudo quanto é cor. Olha. Agora pintamos ele de verde. E meu marido tá pintando aqui, ó. A telha aqui que... Que tampa o filtro da nossa piscina. Olha que bonito tá ficando. Ó. Já já vou mostrar, é. Pintadinha. Vai combinar, né? Na verdade, toda a minha casa lá embaixo, que eu tô fazendo, eu quero pintar de verde, porque ela se une com o verde da chacra. É. E vai ficar bonito. Ela é uma brasilite, mas pintando de verde ele fica... É, porque aí fica mais bonito, né? Porque o brasilite cru, assim, não é bonito, né? Mas se você pintar, ó. Ele fica feio. E a nossa casa lá do fundo, ela vai ter brasilite. Eu vou... Ela é forrada, os dois quartos é forrada... É com laje. Mas eu não vou cobrir com telha, porque a telha é muito mais cara, né? E a brasilite ficou mais barata pra gente. A gente já comprou a brasilite. Depois nós vamos pintar com esse verde, que eu achei bonito, ó. Com esse verde aqui nós vamos pintar o teto da casinha lá embaixo. Tá vendo? Vai ficar bonito. Ele é uma tinta emborrachada, sabe? Ele evita o calor. Ah, é? Não passa o calor pra dentro. Aham. Então é um verde esborrachado. Olha que diferente, gente, ó. E combina com o verde, né? Da grama, ó. Tá vendo? E aqui é o verde da grama. Olha que lindo. Já já vou mostrar pra vocês ele pintadinho. Ó, amor. Seu Ivo acabou de pintar. Olha que diferente que ficou. Você vê o que que não faz o matinho? Tem, seu Ivo? Ah, fica lindo, né? Gostei desse verde. É um verde bem bonito. Bem diferente, ó. Olha que lindo que ficou. Olha que bonito. Combinou, ó. Tá vendo? Ficou joia. Vai pintar o que mais? A casinha ali dos pássaros. Ah, a casinha dos pássaros. Ó, pintamos esse aqui, ó. Que eu já mostrei. Agora tem que pintar em cima também, né? Ó, amores. Pintei até a calçadinha que meu marido fez, ó. Ele fez umas lajotinhas. Aí sobrou tinta, estamos pintando, ó. Hoje é o dia da pintura. Ela vai secar e depois eu dou mais uma mãozinha. E vou pintar esse vaso também, porque aqui eu quero comprar umas flores. Ó, lavei ele. Agora meu marido vai passar o matinho. Vou mostrar pra vocês a casinha dos pássaros. Eu coloquei até uma vasilhinha verde com água pra eles. Pra combinar com a nova casa aí, ó. Seu livro tá terminando a pintura. Ó, que bonitinha a casinha, ó. Você vê o que que não faz uma tinta, hein? Deu uma revitalizada. Hoje eu tô com essa palavra na boca. Revitalizar. Ó, que bonitinha. Aí coloquei uma vasilhinha verde ali pra aguinha. E aqui, amores, eu coloco pão, uma tardezinha. Coloco um monte de coisa. Eixo de pássaros. Sementes. Aí quando eu tenho dinheiro, eu vou lá, compro uma semente. Alpiste. E enche de pássaro aqui, ó. Opa, tem que pintar ali mais, ali embaixo, ó. Não, tá mais terra ainda. Ó, tá. Ó, ficou verdinho, bonitinha, né? E pro seu Ivo nada. Tudo! Eu já varri. É só passar pra não juntar fome. Gente, o que que não faz uma tinta, né? Bom, amores, hoje já é segunda-feira. É o outro dia. E assim ficou a nossa jardinagem de ontem. Hoje nós começamos uma nova semana, em nome de Jesus, com fé em Deus, com muita... Que Deus nos dê saúde, pra que a gente possa trabalhar. Hoje eu vou mostrar pra vocês o que que meu marido começou a fazer. Mas aí vai ficar pro próximo vídeo, tá bom? Ó a casinha aqui do passarinho. Bom, meus amores. E o vídeo de hoje vai terminar... Com o seu Ivo aqui, ó. Ó onde que tá o seu Ivo. Bom dia, seu Ivo. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje é segunda. Vamos continuar com a obra aqui, que queremos terminar essa aposentadoria aqui, né? Um abraço pra vocês, grande e tal. Que Deus abençoe grandemente. E vamos na luta, tá? Deus nos abençoe assim. Uma boa semana pra todos vocês. Uma semana cheia de bênçãos, cheia de vitórias, de alegria. Parta pra cima. A vitória é tua, em nome de Jesus. Amém. E depois, amores, no próximo vídeo tem a continuação desse finalzinho aqui. Que aí eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando a obra. Eu sei que tem muita gente curiosa. Já tem muita gente me perguntando. Essa semana seu Ivo vai fazer bastante coisinha aqui. E nós vamos mostrando, tá? Até o próximo vídeo. Tem gente que tá perguntando, cadê a obra? Tá aqui. Tchau, amores.